Música Estamos de volta com o nosso programa E agora em homenagem As Folias de Reis Vamos apresentar a música da banda Show da Viola com a participação Da Folia de Reis de Barra do Triunfo Do Espírito Santo, confira Então é com muita honra Pro aplauso de vocês Que eu convido nesse palco A Folia de Reis de Barra do Triunfo Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu sinal É que nasceu Bem, meu Deus Louva noite de Natal Vinte e cinco de dezembro Quando o galo deu sinal Ai, que nasceu Bem, meu Deus Numa noite de Natal Ai, ai Em Belém Cantou o galo Ai, meu Deus O que seria Ai, que nasceu Bem, meu Deus Filho da Virgem Maria Em Belém Cantou o galo Ai, meu Deus O que seria Que nasceu Bem, meu Deus Filho da Virgem Maria Ai, ai, ai Os três reis Quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deus saltar Ai, ai, ai Os três reis Quando souberam Viajaram sem parar Cada um trouxe um presente Pro menino Deus saltar Ai, ai, ai Estrela é aquela Que nos faz alomeando É o perigo Jesus Que nos faz acompanhando Estrela é aquela Que nos faz alomeando É o perigo Jesus Que nos faz acompanhando Ai, ai Deus nos salve A casa santa Onde é sua morada Onde mora o carizamento Em a óssea consagrada Deus nos salve A casa santa Onde mora o carizamento Onde mora o carizamento Em a óssea consagrada Deus nos salve A casa santa Onde é sua morada Onde mora o carizamento Em a óssea consagrada Deus nos salve Deus nos salve A casa santa Onde é sua morada Onde mora o carizamento É a óssea consagrada Onde mora o carizamento Onde mora o carizamento Um feliz 2021 Com saúde e paz Um abraço aí Para o casal Neto Borba E Fátima Sotero Do sítio aqui da Chacra Aqui em Sítio Novo Do Tocantins Onde estamos aqui Gravando o programa E lá em Pedreiras No Maranhão Onde nós passamos O final de ano Eu e minha esposa Ana Cláudia Visitando lá Primos, primas, tias Parentes e amigos Nós conhecemos um grupo De pé de serra Forró pé de serra E eles se apresentaram Este grupo se apresentou Lá No sítio Arthur Rei Do meu primo Josmar Mello Em nome do Josmar E da esposa dele Adai Eu parabenizo E saúdo Todos os primos E primas E parentes e amigos De Pedreiras No Maranhão O grupo É formado Pelo Adalberto Pessoa O Arthur Gonzaga O Samuel E o Jailson E teve a participação Do meu primo Talisson Que é advogado Mas também gosta de cantar E gosta de apresentar O grupo E realmente A gravação feita por mim Ficou interessante Mostrando uma Confidentização de amigos E muito forró pé de serra Valeu gente Confira aí Um abraço E até o nosso próximo encontro Valeu Não é coisa de momento Nova passageiro É um abraço É um abraço Cabeça luta, coração na mão E o desejo pega eu vou Sem saber que não quero fazer Só encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Voltaria pra mim de dor Nenhuma coisa que me senta A porta agora está sempre aberta Eu ainda vou te escalar Na hora de você chegar Nenhuma coisa que me senta A porta agora está sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora de você chegar Todo choque Vem no percurso em volta Ou não sabe uma noite 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 Chame com todos os pensamentos Você só tem um dia de abraço Fuso no churrasco Eu sei que aqui defenda Mora um bragazinho de mim O braga, amor, não se acaba Sua E duas pulas ao vento Não é coisa de momento Mas a passageira Paninha que dá e passa Que te brinca treina O amor me chamar Que não dá pra amar Eu sei que Tô aqui pra te pegar Cabeça, louca, coração E aí? E aí? A porta agora está sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa O meu olhar vai dar uma festa Não é hora que você chegar Não é hora que você chegar Queria uma coisa bem certa A porta agora está sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Não é hora que você chegar 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 Você é a única que não me dá valor E não porque se ela se esmalou Se eu ainda quero morrer E no mundo nas mãos não tenho nada Então melhor te dar de um palco Só você sair Você não tem, você não tem Que te chope faz milagre Você não tem, você não tem Que te chope faz milagre Você não tem, você não tem Qual é o seu nome? Te chope faz milagre Toma a policeita Você não tem, você não tem É o seu nome E aí, olha aí, olha aí. E aí, olha aí. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro, beleza? Não dá pra lá que passei, é motivo pra comemorar aqui hoje. Não dá pra lá que passei, é motivo pra comemorar aqui hoje. Não dá pra lá que passei, é motivo pra comemorar aqui hoje. Não dá pra lá que passei, é motivo pra comemorar. Não dá pra lá que passei, é motivo pra comemorar aqui hoje. Não dá pra lá que passei, é motivo pra comemorar aqui hoje. Não dá pra lá que passei, é motivo pra comemorar aqui hoje. Conexão Rural. Oferecimento. E Oliveira Consultoria e Serviços, especializada em manutenção industrial e porteiras de ferro para fazendas. Senepol, a raça em destaque no Brasil, você encontra na Senepol Dombidi, da Fazenda Santa Cruz da Aldeia, em Paracatu, Minas Gerais. Entre em contato conosco e venha nos fazer uma visita. Temos Senepol para cria e recria, machos e fêmeas esmamados a partir de seis meses com quase oito arrobas. Todos gerados em barriga de aluguel, transferência de embriões PO de altíssima qualidade. Senepol Dombidi. Senepol de qualidade de quem entende de genética. Fale com a gente, DDD, 61-3012-9750. Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial. Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade. Com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança. Além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais. Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo e oferecemos serviços e reformas eletromecânicas. Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada. Oliveira Consultoria e Serviços, Rua 20 Quadra 141, Lote 33. Nova Carajás, Parauapebas, Pará, 94-3346-1096 e 94-999-73-4004. A Genética Zucatelio oferece dentro do seu plantel as raças Nelore, Gir, Girolando e Brama. Touros puros de origem com exames andrológicas e avaliação genética positiva. E mais, venda permanentes de novilhas e touros Gir, Girolando e Brama. Para maiores informações, 94-991-910303. Ou façam a visita na Fazenda Sororó, quilômetro 50 entre Marabá e Eldorado. O frigorífico Rio Maria inaugurou sua segunda unidade em Canaã dos Carajás. Agora ficou mais fácil, vantajoso e seguro para você, pecuarista da região. Em seus 16 anos de atividade, o frigorífico Rio Maria sempre teve como compromisso trazer transparência no abate de bovinos e segurança nas suas negociações. É uma empresa tradicional no sul do Pará, concentrando todos os seus investimentos na região. Frigorífico Rio Maria. Confiança e qualidade. A Campo é uma empresa nipo-brasileira, com uma história intimamente relacionada ao desenvolvimento do cerrado brasileiro. Sua trajetória tem início em 1978, com a implantação do maior programa de desenvolvimento agrícola do país. O Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados, PRODECER. A Campo se tornou referência dentro e fora do Brasil, levando a tecnologia desenvolvida para países da América do Sul e Central, a Ásia e África, além de novos projetos em diversos estados brasileiros, incluindo o Pará, Baranhão e Tocantins. Temos o Departamento de Biotecnologia, na Bahia, e temos cinco laboratórios em Minas Gerais, que atuam nas áreas agrícola e ambiental. A Campo foi criada para ajudar a você, produtor rural, a crescer e se desenvolver com tecnologia e sustentabilidade. Internet banda larga é com a Flecha Net. Serviço de internet de alta performance. Flecha Net, suas escolhas colocam você à frente. Flecha Net, sua plataforma digital. Solicite nossos serviços. Fone 94-981-16-7471 ou 3346-1333.